Música No quadro Tira Dúvidas de hoje, o médico veterinário Mitzin Bretas responde a pergunta de um criador sobre o tipo de embocadura mais adequado para o manga larga marchador. Acompanhe. Música Eu, Luiz André Mesquita, do Aras Maverick, tenho uma pergunta sobre a doutologia equina. Eu queria saber se a embocadura do bocal de ferro é aconselhável nos cavalos. Respondendo a pergunta do criador Luiz André sobre a doutologia equina e a utilização das embocaduras com o bocal ou bocado de ferro, nós temos sim que se esse material é bem preservado e bem conservado, bem lavado, ele acaba por não oxidar, mas não é o comum da gente encontrar hoje na nossa raça. Então a embocadura com o bocal de ferro, ela acaba por enferrujar e no momento de atuar na boca do animal, no momento de atuar na boca desse animal, ela acaba por formar uma espécie de serra. Então podendo lesionar língua, comissura labial e também a região das barras. Então não seria o mais aconselhável as embocaduras com o bocal de ferro, mas sim alguns outros tipos de materiais, como o cobre, que é um material que não vai oxidar e não vai enferrujar, vai lesionar menos a boca do animal. Ou mesmo uma embocadura com um bocal completamente de inox. Apesar de ser um material mais friável, considerado mais friável para a boca do animal, é um material mais resistente, é um material que não vai oxidar e o animal aceita também perfeitamente, sem nenhum problema com esse tipo de embocadura. Então o mais aconselhável seria a utilização do inox ou de outros materiais para evitar essa oxidação e para evitar, sem dúvida, a lesão e dor na boca desses animais. E aí